Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo. Se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito fácil. Like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Nosso perfil no Instagram é arroba santana ponto newton cesar. E no Facebook estamos com a fanpage Pensei que você soubesse, que também é o nome de nosso outro canal. Pensei que você soubesse. Ele era médico, filósofo, teólogo, humanista. Como cientista fez importantes descobertas referentes à circulação sanguínea. Contudo, Miguel Cervete cometeu os dois maiores pecados que se podem cometer contra a religião. Pensar e questionar. Por isso, ele pagou com a sua própria vida. Com vocês hoje, aquela história de Miguel Cervete. Miguel Cervete nasceu na cidade espanhola de Villanueva de Sigena, no dia 29 de setembro de 1511. Muito cedo, ele demonstrou disposição para os estudos. E apenas aos 14 anos de idade, ele já sabia latim, grego, hebraico. E passou a ser o ajudante de um padre franciscano chamado de Juan de Quintana. Dedicou-se intensamente à teologia, mas mesmo sendo um apaixonado pela medicina, logo ele quis relacionar ciência e fé. Quase com 20 anos, ele foi enviado por seu pai a Toulouse, na França, para estudar leis. Cervete nasceu em uma família católica. Todavia, na Alemanha e na Suíça, ele conheceu o movimento protestante, sendo que teve entre os seus principais amigos naquela época, o próprio reformador João Calvino, que mais tarde veio a ser um dos seus principais inimigos e um de seus algózios. Em julho de 1531, Cervete publicou o livro De Trinitatis Erroribus, em bom português, Sobre os Erros da Trindade. Já no ano seguinte, Cervete publicou o livro Diálogorum De Trinitatis, ou seja, Diálogos sobre a Trindade. Desta maneira, Cervete se colocou como um antitrinitariano, Isto é, Cervete não concordava com a doutrina da Trindade cristã. Sendo assim, Cervete começou a usar o pseudônimo de Michel de Villeneuve, com o intuito de fugir das perseguições eclesiásticas por causa de suas obras religiosas. No entanto, suas obras renderam-lhe muitas críticas por parte dos protestantes, sobretudo críticas vindas dos reformadores Zwinglow e Philip Melanchthon, que achavam que Cervete era simplesmente um blasfemo e herege por questionar a doutrina da Trindade. Em Basileia, os seus livros foram proibidos e alguns magistrados propuseram a sua perseguição. Até mesmo a segunda edição da obra de Cervete, publicada em Londres em 1723, foi apreendida e incinerada pelas autoridades eclesiásticas. Cervete foi um grande gênio, estudioso, foi o primeiro a descobrir o funcionamento da circulação sanguínea, como também foi o primeiro a descrever a circulação pulmonar. Amedrontado pelo futuro macabro que o aguardava, Cervete começou a enviar cartas a Calvino, o seu amiguinho que deixou de responder as suas cartas. Embora Calvino fosse um dos líderes da reforma protestante, ele denunciou Cervete à Inquisição Católica e, no dia 4 de abril de 1553, Cervete foi preso em Vieny, França. Mas ele conseguiu escapar da prisão três dias depois. Em 17 de junho, mesmo ausente, ele foi condenado por heresia pela Inquisição Francesa. Os seus livros foram confiscados e queimados. E o ódio daquelas autoridades religiosas era tão grande que eles queimaram um boneco para representar o corpo de Cervete. Da obra de Cervete salvaram-se apenas três exemplares. Um se encontra em Paris, o outro em Viena e um em Edimburgo. Cervete pretendia fugir para a Itália, mas, inexplicavelmente, foi para Genebra. Acredita-se que ele pensou que contaria com a misericórdia de seu ex-amigo, João Calvino, conhecido como Papa de Genebra. Contudo, Cervete não teve sorte, pois Calvino estava doido para pôr as mãos nele. Em 13 de agosto, enquanto ouvia um sermão de Calvino em Genebra, Cervete foi reconhecido e preso. Em seu julgamento, pelo Conselho de Genebra, presidido por Ami Peri, segundo a maioria dos historiadores, dizem que Cervete foi condenado por heresia, por ser contra o batismo infantil e por ser contra a doutrina da trindade cristã. Heresias que levavam a pena de morte segundo o códex justiniano. Calvino acreditava piamente que Cervete deveria ser morto por aquilo que ele chamava de heresias execráveis. Sendo assim, no dia 24 de outubro de 1553, Cervete foi condenado à morte na fogueira pelas heresias de ser contrário ao batismo infantil e à Santíssima Trindade. Sendo que João Calvino aconselhou que não o matassem na fogueira, mas que o decapitassem. Mas o pedido de Calvino não foi atendido. Puseram-lhe na cabeça uma coroa de juncos cheia de enxofre e ele foi queimado a fogo lento com doses de sadismo, bem ao gosto dos religiosos daquela época, para servir de exemplo. Segundo algumas testemunhas oculares, ele estava com a barba bastante grande e seu cabelo estava cheio de piolhos. Miguel Cervete morreu enquanto orava por seus algosos e se recusou a pedir desculpas até o último segundo de sua tortura, de seu sofrimento, nas mãos daqueles homens que se diziam representantes legítimos de Deus. As últimas palavras ditas por Miguel Cervete foram Ô Jesus, Filho do Eterno Deus, tenha misericórdia de mim. E Cervete partiu. Galera, se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe e sugira uma biografia aí nos comentários. Trataremos sobre a Inquisição Protestante que poucos sabem que existiu. Forte abraço.